Vou botar umas coisinhas de sal, só umas coisinhas de sal de Mossoró. Agora tá bom, só bastou uma pitada. Vou coisar com carne de poico pra ver comer e linguiça. Menino, aqui é comer, menino. Comida feita nesse fogo é boa e mais gostosa. Eita candela chega, oh festona. Pra passar mais a fome, vou comer uma banana. Eita candela? Eita candela? Vou dar aqui umas mexidas, vou olhar aqui se o sal já pegou, já fez efeito. E já já eu vou tomar um banho e esperar por ela que eu acho que ela já tá quase vindo. Tá a primeira. Eita! Tá tão quente que desceu queimando de cabeça abaixo. Tá bom. O meu tá banhando aqui. E tomar um banho já já. Tá até lá! Tchau! Tchau! C Emmi! Agora eu vou para casa tomar um banho e tirar a baiba, tirar os cabelos da baiba que tá ficando branco. Aonde tiver cabelo eu vou mandar, eu vou tirar. Menino, ela tá chegando e para isso, né, vou tomar um banho, depois do banho vou tirar a baiba e botar perfume para quando ela chegar encontrar um velho cheiroso. Agora vai dar certo, vou botar o perfume e vou esperar a minha velha. Também tem uma coisa, nunca mais eu faço raiva a ela, porque o castigo foi grande. Eu tô aqui, é, vivo não sei como. Só tô vivo porque Deus é grande e seu mané não morre tão cedo. O meu chapéu, vou buscar o chapéu. Oh perfume cheiroso. Isso deve ser do aboticado. Ela só compra perfume do aboticado, por isso que cheira. Ô bico forte da gota serena. Agora vou me encontrar com ela. Eu vou esperar ela, é lá perto da panela de muncunzá. Que lá é melhor que quando ela chegar, eu dou um cheiro nela e agrado ela com prato de muncunzá com carne de poico. Vou esperar por ela aqui. Mas antes disso, eu vou olhar como é que tá o muncunzá. Menino, os caroços aumentaram. Devido a tintura do fogo de lenha, o toicinho já desmanchou um pedaço, a carne já tá cozinhada e também o cardo já tá engrossando. Eu não vou olhar se tá bom de guiçar de novo. Beleza. Hoje vai ser fechona. Vou esperar por ela sentado aqui. Se ela chegar agora, já tem um conceito. Ah! Mané! Eee! Que que é? Oh, meu Deus do céu! Que 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 que? Oh, meu Deus do céu! Oh, castigo grande do céu. Você deu a eu, Ave Maria! Por mais que você faz uma coisa dessa com eu, é colocar, olha aqui o suprimento, se você soubesse o meu suprimento do céu, a Bíblia Maria, eu fazendo as coisas sozinho aí, já tem um contato cozinhado ali, eu já bati essa roupa aí, tudo, tá vendo aí, foram outras coisas que eu fiz, e tem coisas que eu não fiz, porque eu só faço mais você, não posso fazer só, olha aqui, já tomou banho hoje? Já tomei banho, já me perfumei com o perfume que você comprou, aquele perfume do abuticado, eu senti o cheiro mesmo, é assim mesmo, vamos ali, vamos, vamos pegar a bolsa aí, vamos, panela de minkuzá com carne de poico e toicinho, minha velha, olha aí, se tá bom, olha. Vai experimentar se tá bom, viu? Experimenta aí, mulher, eu acho que tá bom, mas se não tiver bom, eu ajeito pra ficar bom, viu? Mas tá bom, tô vendo que tá gostosa, tá muito forte. Tá, não, bota coisinha na boca. Toicinho e miunguíça, tá bom, tá primeiro, mulher. Tá bom, minha velha. Viu aí, como é? Como é? Como é, panela aí? Mas, do céu, essa noite eu pra dormir, do céu, eu fiz um fogo perto da cama. Tá gostoso, viu, cara? Tá, não tá? Escute! É, olha aí, antante, antante, eu botei um pilão desse tamanho em cima da cama pra substituir, eu sei. Eu, 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 eu passava a mão no pilão e pensando que era você. Eu posso gostar, eu posso gostar um pouco, viu? Menina, eu sei, minha cruca dormiu aonde, hein? Não quero saber, escuta aí, já fica aí, que eu vou deixar um zinho comigo lá, se eu não tô e vou cortar minha bolsa, viu? Tá bom, pode ver, eu chego já lá, puxando cem. Menina, também tem uma coisa, essa velha vai pagar os atrasados todinho, viu? O que eu sofri? Em oito dias, ela vai sofrer. Em cinco minutos, o rei tá cagota.